salve salve gamers muito bem vindos estamos de volta aqui a timberborn a nossa terra dos castores calda negras nesse caso agora a gente está jogando a gente está terminando uma obra de conexão aqui primeiramente desses prédios acredito que aqui ó eu vou colocar um cara desse aqui para gente poder esticar para vários lugares se a gente quiser mais à frente tá estamos no ciclo 6 dia 8 deixa eu dar uma olhada se está tudo certinho aqui corte de árvore está certinho para cá a gente já depenou tudo também tá pegando já lá tá ok a gente precisa de fazer mais reservas de árvores eu acho em cara vamos pensar nisso logo logo amanheceu vamos ver o que a gente precisa mais a gente ainda não está tendo sucata para gente fazer já que aquele moedor fazer as barras de ferro estamos com 0 desempregados inclusive acho que acabou de morrer alguém aqui já tá faltando um tem três vezes e tem três incubadora né ok aqui a gente conectou tudo estamos gerando um total de 720 e usando 280 detalhe é que a gente depende totalmente da força do rio é por causa de ser que a gente não está gerando nada de energia né então vamos tá aqui a gente fez um aqui a gente já tá pegando madeira também onde tá esse aqui o depósito é esses caras aqui né então tem 240 para pegar mais ainda aí esse cara de transportes ainda tem vagas também ó já foi um idade adulto que já ocupou a vaga da arani cadê os alá tem cinco anos com cinco anos ele já fica adulto já tem algumas coisas aqui sendo atendidas dele ó mais expectativa de vida mais força mais velocidade mais fertilidade no caso é relevante falta de fazer esses itens aqui ó os monumentos talvez deixa eu dar uma olhada o que que a gente aqui são caros né mil essa estátua castor é 500 talvez com uma estátua castor mas estátua castor ele usa ferro também já liberou aqui não liberou o moedor aqui ainda tem que fazer esse aqui o triturador é mas esse cara aqui ele vai precisar de 20 engrenagens que a gente já tem 50 tábuas a gente já tem falta as 30 já tá quase cara então vamos colocá-lo aqui já é construir a gente já deve ter mais um de mão de obra inclusive aqui ó já vou colocá-lo conectado aqui ó temos energia para isso com certeza quanto que ele usa ali ele usa 250 a gente vai chegar vixe vai chegar 500 e pouco aqui ainda vai ter com sobra aqui para essas quatro rodas d'água bom aqui a gente já tá com oito acredito que a gente tem que começar talvez pensar num templo também né o tempo seria uma coisa mais fácil de se fazer o tempo não tá liberado precisamos de 300 pontos de pesquisa para liberar ele mas a gente já tem quatro estruturas de pesquisa dá uma freada por aqui né caça temos com 50 estamos com 43 no total tá bem tranquilo e talvez eu queria colocar aqui eu não quero colocar nesse miolo aqui mais uma bomba d'água eu tô vendo que tá demorando para chegar água aqui embaixo desses caras também a gente tem esses caras aqui né um desempregado vai lá para o oitavo aqui e os próximos dois empregados já têm endereço e agora falta só sucata de metal a verdade vai ter precisado de um desempregado ali para começar a fazer as barras de ferro e vamos logo logo também de dinamite para fazer mais áreas verdes aqui para aumentar esses plantios o que eu poderia plantar aqui né esse cara ele tem um alcance aqui embaixo e para cá é enorme ó essa fazenda deixa eu ver a gente vai longe cara vai bem longe para chegar na dinamite não será tão fácil não fábrica de explosivos depois mais só que já dá mil mais o papel que precisa antes 1250 pelo menos é bom aqui ficou faltando 10 de sucata a gente tem exatamente 10 de sucata e que tem muita sucata ele pegando ainda a gente fez uma plantação zinho aqui em cima também tem isso né tá colhendo batatas aqui para assar mais a batata que mais tá indo cara pão já tá até certa forma enchendo do estoque cenouras não muito mas a batata assada tá indo com uma certa saúde e esse cara tá quase seco velho falta cinco aqui ainda e acho que atrás eles terminaram ali é o cara agora que eu reparei até esse tronco ele é mais escuro nos calda-negras 29 faltando um ali aí terminou é só as cores diferentes todos os prédios até agora não tá tendo grande diferença esse aqui ele tem uma diferença que eu reparei aqui ó você tem um alcance máximo de profundidade de seis no outro lá eram apenas dois então esse aqui é legal para jogar mapas mais acidentados como é o caso é que a gente está jogando tá tá faltando um trabalhador justamente para o novo prédio aqui como eu falei a gente tem energia de sobra ainda e a gente tem pelo menos três empregos sobrando essas três crianças aqui já estão empregadas e eu acredito que eu tenho que fazer mais incubadoras que vou fazer aqui olha aqui que aqui eu tenho quatro o cara quer saber eu tô pensando aqui ele não tá enchendo isso aqui de água inclusive secou de água aquilo lá essa reserva de água que a gente tem tá muito pequena cara vou colocar aqui ó colocar aqui ó uma caixa d'água e eu vou colocar aqui também duas incubadoras a mais e eu vou colocar aqui também duas incubadoras a mais para a gente dar uma uma utilizada no game aqui vamos ver tron tábuas 30 a gente tem engrenagens a gente não vai ter tá aproximando já mais uma seca vamos priorizar essas construções aqui tá a gente encher um pouco mais de água aí tá tábuas já foi tudo as engrenagens vai dar uma travada ali tá tábuas já foi tudo as engrenagens vai dar uma travada ali E aí o pessoal vai fazer pra cá. Talvez a gente faça, só que eu to meio pena de mão de obra. Duas construções soltando. Aqui morreu mais um. Alun já. Tá lá, mais uma já feita lá em cima. Na lista agora de prioridade de desemprego, será outro cara pra fazer mais engrenagens. Porque aqui a gente vai precisar pelo menos de mais 13. E eu usei bastante engrenagens aqui, né, no triturador. Então, gente, quase no vídeo de hoje eu já usei 50, né. Óbvio que aqui não acabou ainda, mas... A ideia geral é essa, 50. Aqui os caras já vão trazendo as coisas pra gerar. Aí, já tá gerando mais 2 aqui, ó. Vamos, assim, com 5, talvez aumentar esse crescimento aí de... De população. Acredito que a gente precisa também fazer mais um cara desse aqui. Mas eu tô tendo uma dificuldade em planejar um aumento de elevação aqui, assim, porque eu queria fazer mais casas. Só que essas casas com uma altura 2. Mas bem aqui também, a gente já tá com... Vamos esperar pra ver aí. Na sequência. Olha, começou a encher aqui, a reserva tá em 434 d'água. Ó, 0, 0. Aí, agora ele tá importando realmente toda a água que tem capacidade. Aqui ele tá depenando ainda. Eu vou colocar depois aqui mais cara pegar água. Aqui também tem... Precisa de... Ó, eu vou só pra idade adulta. Então falta um só. Legal. Opa, mais um aqui eu vou... Não, não é, eu fui um só. Ah não, faltava materiais. Acho que agora não falta mais. Tá indo. Aqui assim, talvez eu vou fazer mais casas pra gente fazer um outro acesso aqui pra cima. Atrás desse cara aqui. Tá muito espalhado essas casas. Depois que a gente for fazer os... Os monumentos, pra pegar todo mundo vai ser meio difícil. Talvez esse cara eu tire daqui e ponha pra cá. A gente faz mais uma casa aqui, atravessando a rua. Poderia ser, cara. Inclusive acho que eu vou fazer isso já, ó. Coloca esse aqui e tira esse daqui. Tá enchendo isso aqui d'água, finalmente. 580. Fica faltando 10 engrenagens. Dificilmente eu vou conseguir antes da seca essas 10 engrenagens. A fogueira ficou bem carente agora que a gente tirou uma ali. Mas já digo o seguinte, a gente vai fazer essa fogueira. E daí aqui na frente não vai caber fazer outras coisas. Então daí eu vou colocar uma fogueira e já vou colocar aqui um terraço aqui também. Ele tá carente, ele fala aqui dessas coisas que... Estátua, moita, telhado. Deixa eu dar uma olhada só aqui, clicando no cara. A estátua vai dar 5% de dificuldade de trabalho. Telhado também. Moita também. Aqui ele vai pegar só duas casas, acho que nem chega a duas. Só o pessoal que tá morando aqui embaixo. Tá tudo bem, já é alguma coisa. Tá, você tem 50. Só realmente a engrenagem está faltando e ainda são... Agora 9. Cara, então agora começou a morrer mais gente. Tá complicando aqui essa questão da gente fazer. Ainda bem que eu fiz ali mais duas... Incubadoras. Talvez isso já reverta em breve. Nossa, que feia essa folhagem, cara. Parece que tá seca. Barulho de mosca ainda. Se eu colocar uma aqui, ó. Tem uma casa embaixo e essa aqui. Acho que eu vou fazer isso, cara, também. A gente tá com uma sobrinha de... Bem aqui, ó. Colocar uma moita aqui, ó. Ela vai pegar essas casas aqui. Essas duas casas aqui. Aqui é todas que a gente tem, né. Cada casa que a gente tem. Tá cabendo 10? Não. Aqui a gente tem uma. Essa tá sem o efeito da... Deixa eu pegar um desse aqui. Esse cara, por exemplo, ele não tá com o efeito da moita. Tá com o efeito da moita também. Legal. Tá. Então, aqui vai um, duas casas pegar esse efeito. Aqui tem mais uma, duas pegando esse efeito. Não, vai todas pegar aqui, cara. Essas duas moitas vai atingir as cinco casas. Legal. 0.1. Vamos travar a saída de água dos nossos amigos aqui. Vamos ver de quantos dias será a seca. Sete dias. Pesada. Bem pesada. 44 de população. A gente tem duas crianças. Aqui na atingir a idade adulta. Só tapou ali. Uma necessidade que a gente tinha. Por enquanto, ele não tá reclamando de trabalhadores, porque tá tudo isso aqui parado. É só reclamar em breve, né? O que tá faltando mais agora seria... As cenouras. Poderia colocar aqui assim, ó. Fazer pra cá, assim, o plantiozão. Acho que sim, hein, cara. Só tem uma. Mas é que não tem trabalhador, né, cara? Vamos acelerar aí. Agora complicou. A gente tem a caixa d'água aqui. Ficou faltando sete engrenagens. Só vai fazer ano que vem. Eu quero fazer já mais um prédio pra fazer engrenagens. Pra fazer o prédio que vai fazer engrenagens, ele... Precisa de 25 tábuas. A gente já teria como fazer ele. Mas a gente não tem esse trabalhador sobrando. Então vamos acelerar o tempo aqui. Até essas incubadoras... Gostar da luz. Até essas crianças crescerem. Então vamos lá. 5.8 dias. As bombas vão continuar trabalhando ainda, tá? Eu deixei ele aqui levado por causa disso. Pra poder ter essa margem aí. Aqui em cima não vai fazer, a gente sabe. Aqui em cima ele tá podando árvore lá também ainda. Talvez eu comece a descer pra pegar essas árvores aqui, ó. Acho que seria mais sensato eu fazer agora. A gente tem tábuas, né? Podia fazer algo assim realmente. Cadê o meu cara que corta árvores? Ele atinge tudo aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Aqui nesses três aqui, ó. Ele não vai replantar. Aí na cena a gente já faz um caminho e começa a descer aqui de escada. Beirando aqui a margem. Não precisa ser agora mesmo. 4.7 dias. Troncos tá em 380. Já tá enchendo nossos depósitos. Cara, tá tudo cheio aqui. Que excelente, cara. Vamos parar então vocês. Eles param automaticamente pra produzir o Nations 15 ali. Ó. Então tá excelente. Aqui no meio que tá meio baixo de água, cara. Talvez a gente tenha que soltar um pouco de água lá de cima pra... Vamos parar esses caras, tá bom? Tá. Aqui, ó. Eu posso fazer mais prédios pra cá. Com luz. Ou depois eu posso fazer uma mega obra e transferir pra cá. Pra baixo. Essa energia elétrica. É bom se os prédios elétricos estarem todos interligados. Aqui a gente podia colocar mais... Bom, vamos pensar localmente primeiro, né? Tá. Então uma coisa que eu já posso fazer é o seguinte. 1. 2. E daí aqui eu vou fazer o segundo oficina mecânica. 3 sem emprego. 3 sem emprego. Tem que fazer o centro de construtores em breve. Isso aqui a gente já tem ponto. Vamos desbloquear. Aí depois disso aqui, virar o templo que a gente também já tem. Só que o templo é bastante tronco e tábuas. A gente não vai ter as tábuas pra fazer agora. Ah, vamos colocá-lo bem aqui, eu acho. A gente pode depois passar por trás aqui, se precisar de alguma coisa. Ou podia colocar bem lá também, né? Vamos esperar. O que ele vai fazer é ficar pela metade, ficar reclamando aqui que não tem material mesmo. Então vamos aguardar. 2.3 dias pra acabar. Já foi mais da metade aqui do nosso tempo de seca. O que ele vai fazer é ficar reclamando aqui do nosso tempo de seca. Ele tá usando tábuas provavelmente pra encher esses estoques aqui. Todos os estoques já estão cheios. Beleza. Isso que é bom ter transportador, né? Precisamos de pelo menos 3 sem empregos quando acabar essa seca. São as 3 bombas que estão paradas. Até agora com as paradas, tá tranquilo. 570, tudo bem que a gente ficou um tempão com água ligada, né? A água até que não caiu tanto. Tá, depois que eu fiz esses dois, o próximo com certeza vai ser o cara do papel. Aqui é 250 também. Já tem. Hoje tá bom, cara. A gente pesquisa. E aí, depois do papel, a gente vai vir aqui na fábrica de explosivos. Esse ainda não tem, é 400. Opa, opa. Tá, vamos soltar um pouco de água aqui. Pra não matar todas as nossas plantas. Aqui tá travado, né? Tá, ele deu uma baixada legal ali agora também. É, fez até produzir um pouquinho mais ali com a água que desceu. Eu tô pensando aqui comigo, eu já vou fazer o seguinte, cara. A gente tá com excesso de troncos agora, né? Vou deixar feito aqui, ó. Quatro desse cara aqui, porque aqui em cima eu depois vou fazer algum monumento. Provavelmente, esse aqui da chama do progresso. O dos trabalhadores, ele tem um alcance pequeno. Então, fazer aqui longe das casas não seria tão legal. Tá, podemos abrir você de volta a 2,5. Você pra meio. Tudo já aberto no nível que a gente precisava aqui. Quando amanhecer vai acabar a seca. Mas, pra não perder o trabalho, né? Eu vou baixar isso aqui pra 2, quando começar aqui. Vixe, tá bem seco, cara. Tem que baixar pra 1,5. De noite a gente vai deixar subir. Aí, olha, ele vai passando aqui, vai enchendo lá de volta. Tudo certinho. Tudo funcionando. Vamos pegar esse cara aqui e reabrir. A gente tinha um trabalhador ali. Está faltando um trabalhador ainda. Não falta energia, cara. A seca acabou, caramba. Mais um desempregado. Ativa aqui. Sobe pra 2. O orágua está ganhando força ali, né? Agora, vai voltar a funcionar tudo. Quando anoitecer, eu vou subir isso aqui pra 2,5 de volta, tá? Já está quase, inclusive. Vai subir mais a água lá. E já volta a distribuir aqui pra baixo. Aqui, olha, já chegou a 16, tá vendo? Primeiro dia já de água. E ali já voltou ao normal nossas reservas aquáticas. Muito bom. Aqui está acabando. Esse espaço aqui. Aqui já tem as árvores pra detonar pra gente começar a fazer escada aqui. Tá certinho. Sem emprego 1. A gente vai, faz lá. Tudo beleza. Agora o que menos tem é pão. Mas é porque a farinha não estava sendo produzida no inverno, né? Agora está sendo produzida de volta. Já deve melhorar. Esses caras aqui, eu acho que eu vou fazer o mesmo destino. Tá? Já estou pensando depois numa transferência de energia aqui pra baixo. Pra continuar usando aqui. Porque eu tenho pouca margem pra fazer mais alguma coisa, né? Não vai dar pra fazer muito mais coisa por aqui. Por exemplo, se eu fizer a fábrica de papel aqui, ela vai usar mais 80. Já vai isso aqui pra... Passa 10, é o que eu estou gerando. Então eu tenho que aumentar essa brincadeira aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos esperar que aconteça agora. Não vou forçar a situação. A gente já está tendo 46 de tábuas. Vamos fazer o nosso templo. Aqui. Isso já vai dar uma esvaziada nos estoques de tronco. Que vai usar bastante tronco ali. Aí, vai saindo. E vem as tábuas também. 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 Ah, tá, falta tábuas, a gente tem o suficiente ali, vamos acelerar durante a noite, né? Ele já baixou bastante a quantidade de tábuas de novo, está faltando um trabalhador porque morreu aqui de novo, então a gente volta aquele ciclo, opa, resolve, finge que não vale nada, já está resolvido, temos 4 crianças, 49 pessoas, eu vou colocar já mais uma casa aqui também, que cresceu a nossa população, né? Vai ser essa casa aqui. Talvez depois a gente dê uma mexida nesse cara aqui, vamos ver. Aí, temos vagas agora para 60 pessoas. Aqui, eu já vou deixar feito a conexão com o próximo prédio que a gente vai fazer aqui, será, opa, esse cara aqui, que vai ligar com lá, né? Vai ser aqui, aqui, vamos ver se estou certo, eu não vou fazer ele agora, exatamente isso. O resto aqui, talvez eu possa usar essa parte para descer, não estou bem certo disso não. A gente tem tronco, cara, também, né? Vamos começar a fazer um projeto aqui, bem grande, cara. Na verdade é aqui, vamos aproveitar o máximo de espaço que a gente puder aqui para a árvore. A gente vira aqui, vira aqui. Talvez eu possa deixar o canto ali para a gente fazer um moinho depois. Aí, depois, a gente vai pegar aquele pedaço lá e dar um jeito de dar uma voltona para cá. Bom, vamos deixar assim, cara. Não sei se é o melhor, não. Estou pensando aqui, talvez eu passe por aqui. A gente possa ir descendo aqui, meio que em cima da escada. Chegamos a 50 de população e temos um desempregado. Temos o templo, a coisa aqui atingiu 10. O templo já deu quase conta de total. Muito, muito bom. A estátua de castor a gente já não desbloqueou ainda? Não. 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 Bom, eu preciso gastar meus troncos, cara. Isso aqui está demorando um pouco demais para acontecer. Eu vou começar a fazer o caminho aqui. A gente está tendo tábuas ainda. Aí, aqui, eu vou começar a fazer... Vou fazer um degrauzinho aqui, para caso a gente queira fazer até lá embaixo, já. Não sei o que a gente vai fazer, mas pelo menos aqui a gente vai ter acesso a essas árvores. Vai ter acesso... Diferente. E, como eu tenho desempregado, já vamos fazer também o cara do papel. Certo? Certo? Certo. 324 pontos de ciência. Estou pensando em desbloquear esse cara aqui primeiro. Porque a fábrica de explosivos... Tá, a gente não só não está usando metal para nada e tal, mas tudo bem. É só essa brincadeira aqui é mil pontos, cara. Acho que eu não vou usar tão já também. Vai pelo menos mais esse ciclo completo. É, talvez colocar mais água para pegar. Aqui eu esqueci de fazer esse cara. Mas, não que fosse mudar alguma coisa, né? Lá, está trazendo troncos, tábuas, 40. A gente não tem as tábuas. Engrenagens, 15. A gente também não tem. Tudo correndo atrás ali. Esse cara aqui, ele alcança as árvores de baixo também para pegar. Mas, ele tem muita árvore para pegar aqui. Tá, e a fábrica, ela usa o tronco mesmo. Legal. Muito bom. Só que eu já vou ter uma falta de energia ali, né? Vamos começar a fazer mais um canal desse aqui. Tá. Esse cara eu vou ter que tirar. Não é com essa ferramenta, é com essa ferramenta. Ah, já está certo. Tá, certo. Na verdade, nem precisaria. Mas, tudo bem. Vou começar a fazer aqui algumas coisas. Parecerão feias. De começo, mas vamos ver. É para depois trazer a luz para o lado de cá. Vocês vão ver lá na frente como vai ficar. Não, não gostei disso, não. Estou pensando aqui comigo, mas não gostei, não. Acho que eu vou ter que fazer uma diferente para ir de um lado para o outro aqui. Fazendo a beira aqui das cenouras. A gente faz depois uma outra fazenda de cenouras. Acho que é mais vantajoso. É aqui, então. Pode plantar de volta o pinheiro ali. Ah, inclusive eu vou mudar muito aqui, cara. Já estou pensando aqui. Vamos fazer aqui, uma entrada por aqui. Vamos tirar aqui a plantação de cenoura daqui. Opa, tem que vir com você. Certo. E daí, talvez eu possa até tirar aqui, ó. Essa rua. Todos esses pedaços de rua aqui, ó. E aqui em cima a gente vai plantar cenoura. Vai repor mais ou menos o que eu tirei dali, né. Já está saindo o papel. E vamos lá. Assim. Assim, vamos começar a fazer aqui certinho. Esses caras aqui a gente vai poder mexer tudo, ó. Tirar essa ponte aqui de cima do rio. Acho que fica mais bonitinho. E bom que a gente vai esvaziando aqui. Os caras vão depenando as florestas aqui, né. Está cheio de árvores para tirar, cara. Vamos acelerar a noite aqui. Vamos acelerar a noite aqui. Ok. Ou também eu posso fazer um armazenamento maior, né. Tá, agora é o seguinte. Então, vamos deletar você. Vou mexer geral aqui, cara. Tá. Aqui. 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 Vai indo Tem que fazer um por vez aqui para não trancar o outro né. Aqui em cima, eu cheguei a fazer o resto disso aqui? Não, também. Comentei e não fiz. Olha como ele estava atirando as árvores aqui grandes, tem 200 de tronco ainda. Vai se manter na nossa brincadeira aqui. A gente liberou aqui os construtores. Liberou, mas ainda não tem mão de obra para isso. Eu quero fazer agora dois caras só pegar água a mais aqui. Então é o seguinte, aqui a gente vai tirar essas duas árvores aqui, aqui debaixo. Por enquanto, lá está faltando, aqui na verdade está faltando muita energia. A gente vai ligar tudo, aqui está girando mais e aqui não está usando nada. Então a gente vai ter um excesso bom aqui agora. Cadê o cara que vai construir aqui? Superioridade Massa, por favor. Fez, agora vou conectar no último cara. Não é você não, é você cara. Cara, e daí aqui eu posso até tirar esse cara aqui e depois fazer tipo um banco. Não sei se eu desbloqueei banco ou desbloqueei. Com prioridade máxima é esse cara que vai conectar nossos três a mais de energia ali. Fechadinho. Bonitinho. Preciso fazer agora o cara da construção. Eu vou fazê-lo... Não sei onde eu vou fazê-lo, talvez para cá. Talvez lá embaixo, talvez aqui. Estou vendo que o futuro aqui eu vou ter que fazer um canal para cá para jogar uma água e encher esse pedaço aqui pelo menos. Para a gente ampliar nossa área verde, tudo isso aqui vai ficar verde. Tá, ele conectou aqui. Então assim, a gente vai deixar isso aqui assim de capa hoje. Chegamos a 50 castores. É uma primeira importante barreira. Agora, na sequência, a gente começa a focar em querer ampliar nossos domínios aqui. Vamos ter que pegar mais água. A gente já tem mais um reservatório de mil, mas eu acho que de 300, está chegando a mil, ainda é pouco. Vamos ver na sequência como é que fica tudo isso, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários. Que amanhã, no mesmo horário, eu te volto para mais um episódio de Timberborn. Até! Tchau, tchau!